Vermelho, recebam, Ana Maria, Índia! Vai enfrentar essa aí, da equipe Team Nogueira, ela que é nascida na cidade de Barreiras, na Bahia, vai tentar vencer nessa revanche aí, a lutadora Vanessa Porto. A Índia que é uma menina muito querida no meio, né, super simpática, extrovertida, muito inteligente, a gente fica articulada, a gente tem entrevista, a Ana Maria... Os irmãos Rodrigo e Rogério Nogueira, a Ana Maria, que tem o Jiu-Jitsu como a sua luta raiz, né, que é a faixa preta de Jiu-Jitsu, que tá ali com o Bruno Menezes, que é o governador de MMA, o professor Erivan, que é um excelente conceitão, excelente professor de boxe, tá ali com o Shane Moraes, com os novos talentos do MMA brasileiro, um menino com uma qualidade técnica no Muay Thai incrível, um jovem talento, o Shane Moraes, ou seja, ela tem uma equipe muito forte, que é o Shane Moraes, como eu falei anteriormente, é uma jogadora inteligente, sabe lutar com inteligência, ela sabe... ...de conforto, que é o solo, onde realmente ela conhece e tem realmente mais confiança, o jogo em pé dela não é tão bom, mas ela vem evoluindo com os tênis com o professor Erivan, que é um excelente conceitador de boxe. Olha, vai ser um combate bem interessante, a Ana Maria Índia, atleticamente, é uma jogadora muito bem dotada, ela é fisicamente muito forte, ela trabalha muito a questão física, vai ser uma grande luta, um grande confronto, um reencontro entre dois belos nomes do MMA feminino brasileiro, Valença Porto e Ana Maria Índia. Eu creio que teremos ali um grande confronto, um grande co-main event. E ela que venceu agora a pouco o evento Webfight, um evento nacional, está cheio de moral aí, com o cinturão desse evento. É, vamos lá, o co-main event da noite, Valença Porto, 29 anos, 61 quilos, 1,65m, e a Ana Maria Índia, 34 anos, 61 quilos, 1,65m, esse é o co-main event do Batalho Tianena 6. Uma salva de palmas para, Valença Porto. E no corner vermelho, com 34 anos, 1,65m, 61 quilos, 5 vitórias, 4 derrotas, representando a equipe Team Nogueira, recebam, Banamaria Índia! O Fernando Portela é seu árbitro central desse combate, anunciado já. O início do... Um beijinho aí pra você, amigo, ligado aqui no canal Combate. Esse é o co-main event da noite, Valença Porto e Ana Maria Índia. O primeiro encontro delas foi em 2006. O evento Gold Fighters Championship, Valença Porto levou aí pra uma vitória... Por mata... ...na carreira e agora, esse reencontro, quase oito anos depois. Você curte ao vivo aqui no canal Combate. A Vanessa Porto tá aqui de calção branco e punhos azuis, enquanto a Índia tá toda de preto lá com punhos vermelhos. Jogou um direto de cima ali do diabo da Ana Maria Índia, tá com a base de canhota, mais uma direita da Vanessa Porto. As duas bateram cravados, 61 quilos na balança, na pesagem que aconteceu lá no auditório do Caio Martins ontem. Estão se enfrentando hoje. Já foi por Caio Índia pra tentar... A Vanessa Porto, já saiu do raio de ação dela, e os dois continuam aí na trocação. Eu acho que a Índia tem que continuar na trocação, que a Índia é nota, tá criando certa dificuldade pra Valença penetrar. A Índia tá com a boa postura na luta em pé. Eu acho que ela tem que continuar ali trabalhando a luta em pé e só entrar pra luta do solo, no clínico, no momento correto. A Índia que falou nas redes sociais, na internet, que tava curiosa pra saber como ia se desenrolar essa luta. Porque quando ela enfrentou a Vanessa, era apenas sua segunda luta, ela não tinha nem feito sparring ainda de MMA, quer dizer, tava começando na carreira quando perdeu pra Vanessa. É bem mais diferente do que ela aí no esporte. A Vanessa Porto não quer saber ali de ser posta pra baixo, tentou um soco giratório. Rapidamente, a Ana Maria já agarrou ali a cintura da Vanessa. Vai dominando ali o pescoço da Vanessa Porto, a Ana Maria. A faixa preta de jiu-jitsu, a Ana Maria, foi ali pra tentar o estrangulamento. A Vanessa Porto tentando trabalhar ali um single leg, que é uma queda ali numa perna só. Se defende a Ana Maria, girou, continuou com o pescoço da Vanessa preso ali, fazendo uma espécie triângulo de mão, agora foi pra uma guilhotina, fechou a guarda na Vanessa Porto. Bom momento pra lutadora da Team Nogueira, vai botando pressão no pescoço da Vanessa, a paulista lá da cidade de Jaú. que vem defendendo certo. Colocando ali, levando o quadril, colocando o ombro no rosto da Ana Maria, para poder realmente fazer asfixia. Ele conseguia realmente fazer uma guilhotina perfeita. Vem defendendo de forma correta a Vanessa Porto. Botando peso ali pra cima da Ana Maria, pra que ela não consiga ajustar melhor a posição. Continuou investindo na posição ali, Ana Maria em Índia, fazendo bastante força, se defendendo a Vanessa Porto. Agora solta alguns golpes de mão direita ali na linha de cintura da Ana. Já temos dois minutos de combate no primeiro round. Continuou com o pescoço dela preso ali, Ana Maria em Índia, investindo na posição. Agora se soltou, saiu da posição ali a Vanessa Porto. Vamos ver como vai desenrolar essa luta por cima aí, ó. A Vanessa Porto. Se defende a Ana Maria, você vê que ela segura, ele domina o tronco da Vanessa, pra que a Vanessa não tenha o ângulo ideal pra bater de cima pra baixo. Já vai saindo do quadril, a Ana Maria esboçou que ia entrar com uma mão de gancho ali, embaixo da perna esquerda da Vanessa. Galera dá uma pequena vaia ali pras duas lutadoras, se manifestando a luta um pouco amarrada nessa alteira aí do round. Agora praticamente um minuto pra terminar esse primeiro. se não trabalhando e vestindo ali na... Ana do braço no pescoço da Ana Maria em Índia, já tem um sangramento ali por parte das duas lutadoras no nariz da Vanessa Porto, saiu da posição, conseguiu sair, tá perigosa a guarda da Ana Maria em Índia, tá sentindo bastante ali, Carlão. Trabalha agora a Vanessa Porto, sentiu o momento dela, caminhou pra frente, jogou um direto na Ana Maria. Trabalha o box ali, uns golpes cruzados, tá groga a Ana Maria ainda, sentindo alguma coisa ali, continua agora a Vanessa Porto, trabalhando na posição, jogando os golpes no rosto da Ana Maria, que tenta respirar, tenta continuar viva no combate, Ana Maria em Índia. Bastante cansada ali a Ana Maria ainda, sentiu mais um diretão que entrou no rosto dela, tá no caldo de teatro em pé, Ana Maria. Ela parou, eu não entendi por que parou, porque eu acho que ela estivesse, eu agora realmente... Não pareceu meio que o no caldo de teatro em pé, a Vanessa Patero pensou que o árbitro fosse interromper, e acabou parando também. E aí nesse tempo foi o suficiente para ela recuperar. Agora é estranho que não estava numa posição, não estava sofrendo muitos golpes por baixo, não sendo estrangulada, ela levantou já um pouco, groga na carnaval. É, eu não sei aonde, que momento exato, que... aí que é o momento... Você vê que ela não está muito ali, ela está realmente tonta, né? E ao mesmo tempo falando com o árbitro. Com o árbitro, não deu para entender muito bem o que ocorreu, eu não sei se ela se confundiu com a batida do final do round, com a buzinha, não sei se foi isso, ela parou achando que o round tivesse acabado, ou realmente já estava meio grogue, não deu para identificar, realmente fazer uma leitura correta do que sentiu a Ana Maria naquele momento. O que aconteceu é que a Vanessa achou que o round tivesse se interrompido pelo arco, e parou de bater. Acabou que ela... houve um... ninguém se entendeu, né? E ficamos para o segundo round. E ficamos para o segundo round, vitória clara da atleta Vanessa Porto. Não sei em que momento o golpe foi conectado e que a Ana Maria ficou realmente grogue. Você viu que as pernas dela bambiaram, perdeu ali realmente a noção da luta, tentou ficar na raça durante o tom baixo, muito raçuda ela. Mas a vitória foi clara da... Vamos ver agora como é que teve tempo de se recuperar a Ana Maria nesse um minuto de intervalo entre o primeiro e o segundo round. É, vamos lá. Com o meio da noite, Vanessa Porto e Ana Maria Índia aqui na tela do Canal Combate. Vanessa já inicia o round jogando direto ali no rosto da Ana Maria. Parece que está recuperada do Bac que sofreu no primeiro round. Está com a base de canhota aqui, Ana Maria. Você acompanha a mão direita atrás. Chutou para dentro a coxa da Vanessa Porto. Trocou de base também, jogou a mão esquerda atrás, vai trabalhando os jebes de mão direita. Ela vai invertendo a base. Agora voltou para a base destra, vai de canhoto, trabalha o chute por dentro. Jogou o jebe direto a Ana Maria. Cortaram ali as duas, jogaram os golpes juntas. Mais um bom direto da Vanessa Porto. Ana Maria tentando buscar a luta de solo, defende bem a Vanessa. O ferimento ali abaixo do olho, Ana Maria Índia. Tenta mais uma vez a luta de solo, tentando catar a perna ali da Vanessa, sai bem da posição. Está sentindo um pouco o gás ali, a Ana Maria. Não digo gás, porque um atleta bem condicionado dificilmente sente esse gás. O que pode acontecer? Os golpes conectados podem estar tirando o condicionamento físico dela. Está consumindo o gás dela, mas são atletas bem treinadas. Sem dúvida. Então é bom ressaltar isso, que quando há esse cansaço, pode ser decorrência de um golpe ou também a adrenalina, que faz com que o atleta fique muito tenso e acabe consumindo muito combustível, digamos assim, o que faz com que ele acabe se ressentindo durante o combate. Mas a Ana Maria realmente parece que não se recuperou daqueles golpes conectados no primeiro round. Eu acho que se a Vanessa acelerar na luta em pé, ela pode conseguir o nocaute. É essa leitura que eu faço nesse momento. A Ana Maria não está bem, você vê que ela está recuando, só está tentando ali trocar um pouco, mas tentando buscar o tempo da luta de solo. Você vê que ela escorrega, ela está com muita base e a Vanessa está na posição muito favorável nesse momento do combate. Vai trabalhando ali com a mão da frente a Vanessa Corto, jogando os jeves. Entramos ali no terceiro minuto de combate. Esse é o segundo round do comem-nevente da noite. Estão ali no centro do octógono. A Ana Maria Índia está com ferimento ali no olho esquerdo, tentou mais uma vez ir para a luta agarrada com a Vanessa. E a Índia, mais um cruzado, Ana tenta retribuir com o jab, aproveita para dar uma respirada, se recompor a Ana Maria Índia. agora 2 minutos e 15 para terminar esse segundo round. Categoria até 61 quilos. Alet Arena, uma revanche muito esperada entre essas duas lutadoras. A primeira luta foi em 2006, quase oito anos atrás que aconteceu. A Vanessa Corto levou naquela oportunidade no seu Ana Maria por finalização. Segunda luta da cadeira da Ana Maria Índia. Agora você acompanha essa revanche entre essas duas guerreiras. Por enquanto, vai dando Vanessa Corto até agora nessa altura do segundo round. Mais um bom direto que entra no rosto da Ana que aproveitou ali para catar as duas pernas. Mostrou que está com as defesas de queda em dia a lutadora de Jaú, Vanessa Corto. Mais um direto que entra no rosto da Ana. Olha agora a mão esquerda. Trabalha bem esses golpes em linha a Vanessa, né, Carreiro? É, ela vai conectando um golpe em linha trabalhando por dentro da guarda da Ana quando ele tem um golpe forte e ela não se expõe muito, né? Ela bate, sai deixa a Ana caminhada indo para frente dela aí bate de novo vai batendo marcando o ponto contoando vai magoando, né? Aos poucos ela não vai com tudo para cima contundente para definir o combate. Ela vai batendo batendo fazendo a Ana se desgastar. Talvez o ideal para a Ana agora é tentar se aproximar e buscar um clinch fazendo a luta mais clinchada mais agarrada e tentar derrubar a Vanessa e jogar por cima não sei se ela tem condições físicas para tal mas o ideal seria isso ao invés de se jogar nas pernas buscando o double ou single leg ela trabalhar mais o ponto né? O body lock seria mais interessante ainda mais que ela tenha pernas grandes ficar mais compridas é fazer o body lock fazer a Vanessa ficar desconfortável ali no clinch e aí buscar derrubar com técnicas de perna né? um coach guard um out guard uma técnica de jogador seria bem aplicada em um jogo de clinch ali na grade difícil saber de condições físicas de fazê-lo mas seria um bom caminho para ela é agora a reta final desse segundo round vai terminar com a pernamento trabalhando ali mais como não mais o centro do octógono a Vanessa a pouco jogou um chute ali a meia altura na Ana Maria e a Índia dá aquela respirada elas tem mais um minuto para descansar e a gente confere o que nos reserva o terceiro e último round você vê ó essas são são os momentos aí do primeiro round você viu que tem uma torcida no pé ali a Ana Maria Índia um pouco escorregadinho o octógono do Fatality recebeu ele foi punida com alguns golpes estava nessa porta na casa é ela torceu o pé mas você pode ver que ela torceu o pé porque ela já levantou meia grogue e ela pisou meio falso o Tabal ficou um pouco escorregadinho dá para perceber e aí ela acabou ter a torção de pé bom mais um round onde a Vanessa foi vitoriosa foi mais a Vanessa foi mais estratégica agora não se expôs tanto foi conectando golpes foi batendo saindo batendo saindo magoando conectando golpes ferindo o seu oponente sendo eficiente em sua tática e merecendo assim 10 pontos contra 9 da sua adversária Ana Maria Índia que ainda apresenta cansaço e não conseguiu se encontrar no combate vamos ver se nesse terceiro round a Ana Maria consegue se encontrar para a luta de uma forma diferente mais agressiva com uma dinâmica diferente porque a vantagem está toda nas mãos da Vanessa Porto que vem apresentando maior volume e maior qualidade nesse confronto é meus amigos é tudo ou nada lutador aí de cunhos vermelhos Ana Maria Índia sai que está no seu vídeo você vê que está com o supercílio já machucado bom trabalho do clube feitorista cantando sangue essa aí na sua tela é a Vanessa Porto venceu aí na análise do Carlão Barrito venceu os dois primeiros rounds lutador internacional o Invicta FC que é muito americano que só a Ana Maria Índia faz essa bela revanche com a Ana Maria Índia vamos lá o que eu falo aí já temos um pouco mais de 10 segundos desse terceiro e último round que você acompanha com o main event do Fatality Arena 6 soltou a minha altura agora a Ana Maria Índia está ali com a base de canhota mão esquerda e perna esquerda atrás a Vanessa Porto foi uma finta para jogar o direto de direita ali no rosto da Índia e assimilou bem o gol a Vanessa Porto representa Pedro Iglesias Tim Iglesias Tim lá de Jaú em São Paulo galera interior de São Paulo toda ligada na torcida para a Vanessa Porto Ana Maria Índia representa a equipe Tim Nogueira tradicional no Rio de Janeiro com certeza todo mundo na torcida para a Ana Maria ligados aqui no Canal Pomba a galera vai se manifestando lá no ginásio Caio Martins fazendo barulho round ainda com pouca ação por parte das duas atletas vai beliscando ali o rosto da Ana Maria com o Jeff mais uma vez mas avaliou essa cor facilidade de trocar de base para quem tem visto o adversário joga agora com a base de canhota trabalhando com a mão da frente agora cruzou passou no vazio não tem um baixinho na Maria deu uma escorregada ali no Tablado está um pouco esferregadinho no Tablado não você é mesmo ela faz esferregadinho sim e a Ana Maria não está sendo muita firmeza na perna esquerda dela você vê que ela pisa com certa cautela aí você dificulta a sua movimentação talvez você já está sentindo uma dor daquela torção no primeiro round agora ela chutou com a minha perna então talvez não tenha mas ela vê que a fisa com uma certa dificuldade fisa com firmeza estamos nos aproximando aí na metade do terceiro e último round de luta chuta agora de perna direita do Maria ainda fica na guarda da Vanessa Porto vem garantindo aí o combate a Vanessa venceu os dois primeiros rounds diretão no rosto da Ana Maria sentiu o golpe deu uma uma respirada ali continua se movimentando a Ana Maria índia mas mais plantada ali a Vanessa Porto tentou agora jogar o overhand de direita mantinha distância para acertar seu adversário é, ela só vai na boa ela fica mais plantada no centro do tablado do cage esperando a Ana Maria chegar e ela golpeia espera a Ana Maria soltar o golpe para ela bater de encontro ela tem mais velocidade do que a Ana Maria por isso o golpe dela chega primeiro está marcando o ponto ela não vai se expondo muito obviamente o treinador dela Pedro Iglesias ter falado para poder ter um pouco mais de cautela um pouco mais de tranquilidade agora o árbitro perde tempo e verifica que o tablado está muito molhado está churrigadinho e está dificultando olha o momento que ela levanta se for no primeiro round ela levanta ela dá uma torcida na perna direita depois ela torce os dois pés dois tornozinhos quando ela levanta grog e ela já torce os dois pés ali pisa de um falso com os dois pés bom, retornamos já a luta olha aqui o que acontece como eu estava falando a Vanessa não se expõe ela bate, sai vai marcando pontos golpeando e por isso vai levando o round a Ana Maria precisa ser um pouco mais agressiva e partir por tudo ou nada pressionar a Vanessa tentar levar a Vanessa para o solo mas não indo nas pernas repito tentando clinchar e fazer o bodylock que é o trabalho mais de tronco mais de greco-romana ou até mesmo usar a parte de queda de perna mas com esse joguinho aí de boxe favorece a Vanessa que está mais veloz chega primeiro no golpe está mais inteira mais inteira fisicamente e com um plano de luta muito mais bem feito você vê que ela estrategicamente está lutando igual desde o início da luta ela não mudou em um momento a sua estratégia enquanto a Ana se perdeu um pouco no combate não conseguiu achar distância não conseguiu estamos quase terminando o último round a Ana tem que partir para dentro ela não pode pensar muito não pode cadenciar muito a luta você que está cansada você que está machucada mas tem que tentar a vitória até o último momento a gente não pode o lutador não pode aceitar a derrota tem o tempo para buscar a vitória fazer o seu máximo para buscar a vitória obviamente a sua oponente está superior mas ela está ali lutando com raça com determinação e tem que buscar a vitória o tempo todo fica cada vez mais difícil temos aí menos de 10 segundos para o término do combate a Valência vai garantir nossa vitória com inteligência com estratégia e conseguir realmente ter um volume maior e merecer a vitória André é você vê que o reloginho já zerou mas lembrando que teve um tempo ali mais ou menos 40 segundos então a gente tem mais ou menos 30 segundos de luta vão tomando aí contornos esse terceiro e último round vai levando o combate a Vanessa Porto trabalhando agora ali a combinação de boxe tenta mais uma vez ir nas pernas dela a Ana Marinha e ela foi frustrada em todas as vezes que tentou essa posição mostrando que está bem na defesa de quedas ali a Vanessa Porto agora vai jogando os golpes está aí interrompeu o Fernando Portela fim do terceiro round fim de luta a verdade Carla Honte ficou nas mãos dois juízes laterais mas se rolar do combate você viu aí a vitória da Vanessa não, venceu claramente os três rounds esse último round ela não quis se expor foi marcando pontos golpeando conectando golpes na Ana Maria você falou ali que a Vanessa está com as defesas em dia realmente ela se defendeu bem das tentativas de queda da Ana Maria mas a Ana Maria cometeu um erro de não pintar antes de tentar derrubar vai direto nas pernas você vai pegar o tempo de bloqueio e ir direto nas pernas é difícil entrar assim é muito difícil tem que golpear antes trabalhar socos em linha tem que trabalhar chute tem que fazer seu oponente se expor abrir brechas para aí sim tentar derrubá-lo você ir direto nas pernas tentando derrubar geralmente seu oponente estiver um pouquinho treinado e consegue defender mas olha foi uma luta interessante uma luta que teve um bom andamento a Valência foi superior mostrou o maior volume mostrou dar um passo à frente da Ana Maria no combate a Ana Maria de muita raça tentou se superar mas não teve oportunidade a Valência não deu essa oportunidade para ela foi estratégica não se expôs e mereceu a vitória na minha contagem 30 pontos para a Valência a Porto que está aí na tela contra a 27 da Ana Maria é o análcer Fernando Rael vai trazer para a gente daqui a pouco o resultado oficial é a Valência Porto diretamente de Jaú Estado de São Paulo lutadora que luta um vítima em evento internacional sua participação e essa revanche com a Ana Maria Índia vamos ver aí quem foi a vencedora E agora após 3 emocionantes rounds temos o resultado final deste combate antes gostaria de pedir para toda a família Fatalha de Arena uma imensa salva de palmas para essas guerreiras após 3 rounds todos os juízes marcaram a vitória concedida de maneira unânime a Vanessa Porto está aí como já era previsto vitória de Vanessa Porto se abraçam as duas guerreiras melhor sorte para Ana Maria Índia numa próxima oportunidade 17 vitórias em sua carreira profissional de MMA esse foi o Colmain Event da noite do Fatality Arena edição de número 6 nós vamos para um rápido intervalo daqui a pouco nós voltaremos com a luta principal da noite valendo o cinturão da categoria dos galos entre o Daniel Santos Millicat e o Mauro Pedra portanto não saia daí o intervalo é rápido combate a emissora oficial do UFC no Brasil a emissora oficial o o o o